Bom, a gente vai trabalhar, então, agora, o período entre guerras, tá? Que é o período que vai entre a Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918, tá bom? E o início da Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 1939. Então, esse período aí, né? Esse ato entre uma guerra e outra, os historiadores costumam chamar de período entre guerras, tá? É a primeira metade do século XX, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Aí, para a gente começar, eu coloquei uma imagem, né? As provas do Enem adoram trabalhar com vocês iconografia. Iconografia, ícone, é imagem, né? Isso aqui é uma imagem. E grafos é escrever. A imagem é uma forma de escrita, né? Os homens primitivos da pré-história, eles escreviam nas paredes das cavernas o que eles podiam escrever, tá? Não tinham a escrita como nós conhecemos, mas podiam fazer a escrita pelo desenho, tá bom? E aí, essa imagem aqui, de vez em quando, cai na prova dos vestibulares pelo Brasil afora. Aí está assim, né? O world's highest standard of living, né? Quer dizer, é o mais alto padrão de vida do mundo, né? É o mais alto padrão de vida do mundo. Seria o padrão dos Estados Unidos, né? E aí, tem uma outra frase aqui de efeito, numa propaganda. Isso aqui é um hot door. Uma propaganda dos Estados Unidos, tá? Não sei se vocês viram já tempos modernos do Charlie Chaplin, que é um filmaço, outro que sempre cai nas provas do Enem, de 1936. No tempos modernos do Chaplin, aparece um hot door com uma propaganda também, se eu não me engano, inclusive de venda de automóveis, tá? E aqui é a propaganda de venda de automóveis. Aí, repara aqui a imagem, ó. Tem um homem com a sua esposa, os filhos do casal, um menino e uma menina e o cachorro da família. Aspas, desculpa a expressão, né? Aspas, filosoficamente não cabe, né? O cachorro está contente ali do lado de fora, com a cabecinha para fora, curtindo ali o vento que bate na focinha do cachorro. Então, a gente tem aqui o padrão de uma sociedade americana de classe média, né? Uma família, pai, mãe e filhos, né? Os filhos do casal com automóvel, cachorrinho, e a frase aqui, ó. There is no way like the American way. Não existe outro caminho, não existe outro meio, tal qual o meio americano, tá? O que não é verdade, né? É claro que na história, primeiro que você não tem uma opção só, e mesmo duas, tá? Quando o cara fala com você, ah, você é capitalista ou é comunista? Você pode não ser nenhum dos dois, tá? Você pode não ser, não se enquadrar bem nenhum dos dois, mas é como se não houvesse alternativa e o único caminho, o único meio é o meio americano e o modelo americano é o mais alto padrão de vida do mundo, tá? Então, isso aqui, claro, que é uma propaganda. Ele vende para a gente uma ideia. Ele nos oferece uma ideologia. Aqui, no caso, a ideologia do capitalismo, você pode perceber facilmente, né? Agora, esse hot door foi um flagra, né? Feito por um fotógrafo norte-americano, é muito famoso e cai muito nos concursos porque ele também mostra uma contradição. Repare que na frente do hot door tem uma fila de... Dá para contar aqui, a foto é muito clara, né? Dá para contar aqui o número de pessoas na foto. Tem crianças, tem mulheres, tem homens adultos, né? E eles estão numa fila aqui para poder receber alguma comida. Talvez a sopa, né? Que se ofereceu nos Estados Unidos quando explodiu a crise em 1929, que a gente vai ver aqui, não nessa aula de hoje, mas nas aulas vinduras, tá bom? Então, é uma crítica. Ele mostra a contradição do nosso sistema capitalista. Por um lado, uma propaganda mostrando uma família, né? Feliz e, do contraponto, uma massa de miseráveis. Você consegue reparar aqui uma coisa comum entre eles aqui, na imagem? São os negros norte-americanos. Eu não sei, é uma limitação também do professor, eu não sei qual era o percentual de negros na sociedade dos Estados Unidos nos anos 1920, mas hoje o percentual de negros é algo em torno de 15%. Vamos trabalhar aqui. A estrela sobe os Estados Unidos lá pelos anos 1920, tá? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o fato é que o país que foi mais favorecido pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, foram os Estados Unidos. Eu falo foram porque Estados Unidos é plural, tá bom? Foram os Estados Unidos. Por quê? A economia europeia ficou profundamente comprometida. Para a gente poder entender, né? Houve um esforço de guerra muito grande por parte dos países europeus, França, Inglaterra, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que foi dividido, virou Áustria e Hungria. Para os próprios turcos, também vão ter territórios na Europa. A guerra não ficou restrita à Europa, né? A Rússia, que tem territórios na Europa e na Ásia. Eles sofreram muito com a guerra, até porque eles desenvolveram e promoveram uma economia de guerra, para poder ganhar a guerra. E aí, comprometeu a produção industrial, agrícola, tudo isso foi comprometido. E aí, eles, depois de um esforço de guerra, de quatro anos de guerra, eles passaram a consumir muitos produtos dos Estados Unidos, tá bom? Olha lá, a produção de aço, que é uma tecnologia da Segunda Revolução Industrial, portanto, do século XIX, ela aumentou nos Estados Unidos, né? de 32 milhões de toneladas em 1915, para 54 milhões de toneladas em 1919, para atender o mercado interno norte-americano e para também atender o mercado europeu. Então, os Estados Unidos, eles conseguiram ter uma balança de comércio favorável, muito favorável, vendendo muita coisa para os europeus, tá bom? Não só aço, não só aço, que é um produto beneficiado, né? Da indústria secundária. Mas também a produção de alimentos, a produção de algodão, a produção de roupas, né? Que eles vão vender para os europeus. Então, a economia norte-americana teve um boom, né? Cresceu muito, uma explosão, um crescimento, tá? Aliás, muita gente acha, isso é um equívoco grosseiro, né? Que os Estados Unidos sempre foram a maior potência do mundo. Não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Eles se tornam a maior potência do mundo quando acaba a Primeira Guerra Mundial, como a gente está vendo aqui. Eles passam agora a absorver muito mercado mundial. Vendem muito, para muita gente, para muitos lugares do mundo, tá? Bom, eles passaram a ser responsáveis por cerca de 42% da produção de mercadorias do mundo, tá? E aí, sim, eles vão se tornar a maior economia do planeta. Inclusive, nas questões financeiras, tá? A Europa ficou muito endividada. Quem é que emprestou dinheiro para eles? Estados Unidos. E aí, eles vão se tornar também os maiores credores do mundo. Você tem uma ideia, né? Vocês têm uma ideia. O Brasil, antes da Primeira Guerra, tinha como principal credor, o Brasil devia mais dinheiro para a Inglaterra. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o principal credor do Brasil passam a ser os Estados Unidos. Então, eles tiveram, de fato, um boom na economia mundial, tá? Pelo contexto que favoreceu tanto os Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa vivia uma situação inversa. Sacrificou milhões de vidas, foram... Os números mais altos, né? Falam em 20 milhões de mortos. É quase isso na Primeira Guerra Mundial. Enquanto explodiam bombas, cidades eram arrasadas na Europa, a economia era comprometidíssima na Europa, não explodiu, na Primeira Guerra Mundial, nenhuma bomba em território estadunidense. Então, eles foram, de fato, os maiores vencedores da guerra. Os preços, a inflação, vai ser muito alta na Europa, a economia vai ficar dependente, tá? Enquanto os norte-americanos foram favorecidos. Você podia perguntar assim, ó, professor, e o Brasil? O Brasil viveu uma situação complicada. Na época, o nosso presidente era o Wenceslau Brás, tá? até 1918. E o Wenceslau Brás, de certo modo, teve a economia brasileira favorecida, porque enquanto os países europeus estavam envolvidos no esforço de guerra, eles compraram do Brasil o que o Brasil podia vender. Então, o Brasil vendeu muitos produtos primários para os europeus, tá? Algodão, carnes, mas vendeu muito também feijão, vendeu produtos agrícolas, tá? E o europeu, via de regra, não come feijão. Só que durante a guerra, não tendo o que comer, eles comiam qualquer coisa, tá? O que o Brasil pudesse vender, eles iam comprar do Brasil, tá? Bem, então o Brasil ganhou muito dinheiro, só que o Brasil trabalhou muito mal esse dinheiro. Em vez do Brasil desenvolver uma produção, de fato, industrial, o Brasil passou a comprar equipamentos, máquinas obsoletas da Europa para tentar promover aqui no Brasil uma substituição de importações. em vez do Brasil comprar, desenvolver as máquinas, né? E se promover, ter uma autonomia industrial, o Brasil comprou as máquinas dos caras e as máquinas quebram. E como no Brasil não havia investimento sequer em educação, educação no Brasil não é prioridade e vocês percebem isso, né? Ainda mais que é da escola pública, vive isso muito mais na pele e eu também sou egresso da escola pública, tá? E detalhe, tá? A escola pública que vocês estudam hoje consegue ser pior do que, de certo modo, a que eu vivi nos anos 70 e 80. Infelizmente. Tá bom? A gente conseguiu universalizar a educação. Colocamos as crianças na escola, mas a gente não tem uma escola de qualidade. E os nossos políticos é praxe. Eles falam sempre que vão melhorar saúde e educação. É um clichê, né? Saúde e educação. Saúde e educação. E a gente não vê isso na prática. É discurso, né? É o que os antigos medievais chamavam de flatus voices. São palavras vazias. Fala-se, mas na prática a gente não vê isso, né? Mas, bem, então o Brasil não investiu, inclusive na educação, e quando essas máquinas vinham pra cá, inclusive as máquinas vinham com manual, né? Tem o manual da máquina. Mesmo as máquinas obsoletas. E o manual, basicamente, era inglês, francês ou alemão. A gente sequer tinha no Brasil técnicos pra poder ler em inglês, francês ou alemão pra fazer a manutenção da máquina. E aí tinha que vir um técnico do exterior pra manutenir a máquina. Isso mostra uma deficiência do Brasil. Isso atrapalha o desenvolvimento. Um país que não investe em educação não vai conseguir ter um desenvolvimento legal, tá bom? Reparem que essa briga hoje muito forte entre Estados Unidos e China tem a ver com o temor norte-americano com o desenvolvimento da China. E a China que nos anos 80 tinha um PIB, Produto Interno Bruto, equivalente ao do Brasil, hoje é uma baita potência mundial. É uma baita potência mundial. E a briga com os americanos é o temor da China os ultrapassar. E tá ultrapassando. E tá ultrapassando. Mas a China investiu pesadamente em educação. Sugiro que você assista um filme chinês sobre educação na China, tá? Chama-se Nenhum a Menos. É um filmaço. E mostra um pouco desse boom, desse salto que a China deu investindo de verdade em educação. Assiste um filme. Nenhum a Menos. Então, o que acontece, né? Os Estados Unidos também cresceu bastante porque ele foi um país que recebeu muitos imigrantes. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Se a gente pegar pra ver os maiores cineastas dos Estados Unidos hoje, tá? Os grandes empresários. O próprio Trump, que é um grande empresário norte-americano, ele é de origem de uma família europeia, tá? Então, veio muito europeu pros Estados Unidos. Só irlandeses, só irlandeses chegaram nos Estados Unidos quase um milhão de imigrantes, tá? Quando, no século XIX, aconteceu na Irlanda a grande fome da batata. Houve uma crise na produção da batata na Irlanda e o povo, boa parte da população, pra não morrer de fome, acabou imigrando pros Estados Unidos. Se você for assistir a um filme que fale sobre a ocupação do oeste dos Estados Unidos, tem que ter irlandês, tá? Se o filme não tiver um irlandês, o filme é limitado. E aqui ele vai colocar, ingleses, irlandeses, poloneses, alemães, italianos, é a massa que vai chegar aos Estados Unidos, tá? Os irlandeses também sofriam preconceitos, tá? Porque, embora eles não fossem negros, eles eram católicos. E nos Estados Unidos, os católicos são minoria. E a tradição, a regra, infelizmente, é essa, né? As maiorias tendem a perseguir a oprimir as minorias, infelizmente, tá? Os italianos, né? Se você, por exemplo, o Sylvester Stallone, só um pequeno exemplo, ele é um ator norte-americano, mas de origem italiana. Ele e muitos e muitos outros milhões, tá bom? Bem, esse pessoal vai ser a mão de obra que tem alguma qualificação, não é uma mão de obra analfabeta, que vai para os Estados Unidos e que vai ser aquela que vai fazer com que as engrenagens, com que a indústria norte-americana também funcione. Também não tem indústria sem mão de obra, né? E ainda mais, se você tem uma mão de obra mais qualificada, você potencializa essa produção. Bom, os Estados Unidos, já nos anos 20, com muito imigrante chegando, começa a estabelecer uma política de controle da imigração, tá bom? E aí, não vai querer orientais, evita os negros, existia uma política nos Estados Unidos de mandar os negros de volta para a África, tá bom? Tá? Quando acontece o fim da escravidão no século XIX nos Estados Unidos, havia uma política de eugenia, quer dizer, de purificar, racista, claro, né? De purificar os Estados Unidos mandando os negros de volta para a África, tá? É devolvendo os negros. Vocês vão ser livres, mas vão embora porque a América não é para vocês. Isso, inclusive, faz com que os negros dos Estados Unidos se organizem, se juntem e lutem pelos seus direitos, porque eles não são, de fato, favorecidos naquela sociedade. Bom, inclusive, nos Estados Unidos, depois do fim da guerra de secessão, que é uma guerra de separação dos nortistas ianques contra os sulistas confederados, depois eu vou fazer uma videoaula sobre isso, colocar lá no meu canal para vocês também, tá bom? Eles vão criar uma instituição paramilitar, não legal, não oficial, mas com muita força e, às vezes, com o apoio do próprio governo norte-americano, tá? Infelizmente, que vai ser a Ku Klux Klan. Eles usam essa túnica branca com um capuz para não se identificar, tá? Nas últimas eleições, isso aqui é fato, eu botei aqui a fonte, depois pesquisa, tá? Eles apoiaram o Donald Trump na campanha eleitoral e o Trump aceitou. Ele foi criticado, você vai aceitar apoio da Ku Klux Klan de supremacistas brancos racistas, tá? Que perseguem negros ainda hoje, 2020, nos Estados Unidos. Todo apoio é válido e aceitou o apoio dos caras. Isso é uma contradição, tá? É um país que vivia uma prosperidade muito grande na sua economia, há um boom na produção nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, há segregação, há exclusão dos negros e dos pobres, tá? Nos Estados Unidos, nos anos 20 também. Aí eu botei aqui essas imagens, uma da Ku Klux Klan mais antiga. A Ku Klux Klan foi criada quando acabou a primeira, quando acabou a guerra civil nos Estados Unidos, em 1865, e aí o governo nortista acabou com a escravidão no país. Os supremacistas brancos não admitiam o fim da escravidão. Bom, o filme E o Vento Levou mostra um pouco isso também. Vale a pena ver o filme, tá? Melhor ainda, você pode assistir, vocês podem assistir, Mississipi em Chamas. É um filmaço que mostra a questão do racismo nos Estados Unidos e da Ku Klux Klan, que vai perseguir os negros, tá bom? Eles botavam aquele capuz para não serem edificados, obviamente, e perseguiam negros. Batiam, espancavam negros, matavam negros enforcados nos Estados Unidos. Até por isso também os negros nos Estados Unidos se unem, vão perseguir o que eles entendem como minorias, tá? Católicos, também os comunistas, eles tinham muito medo do comunismo e aí perseguiam todos que fossem de esquerda nos Estados Unidos. E a Ku Klux Klan é uma ferramenta importante para esse tipo de perseguição nos Estados Unidos, tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, qual é a ideia desses caras, supremacistas? eles usam como símbolo o ASP, é um símbolo deles, tá? O ASP, que é white, assim em inglês, white, anglo-saxão e protestante. Para você viver bem nos Estados Unidos, você tinha que se enquadrar, isso tem alguma força ainda hoje, tinha que se enquadrar nisso, tinha que ser branco, anglo-saxão, de origem europeia, branca, e protestante, tá bom? no modelo da teoria da prosperidade, do protestantismo que era muito forte, que é muito forte nos Estados Unidos e que hoje também chega no Brasil, que é a teoria da prosperidade. Se você é um homem de Deus, se você trabalha, se você produz, você vai prosperar, porque Deus vai fazer com que você prospere. E se você não prosperar, é porque Deus não te escolheu para a salvação. É um modelo de teologia, de pensamento filosófico, teológico, dos Estados Unidos, que se inspira num reformador europeu chamado João Calvino, que viveu na Europa no século XVI. O problema é que, a partir dos anos 20, com o progresso americano, muita gente indo para os Estados Unidos, eles começam a olhar com maus olhos o que vem de fora. E aí começa essa perseguição, e eles vão fazer até o nosso texto aqui fala, um tipo de darwinismo social. O Charles Darwin, que vai fazer o livro da teoria das espécies, vale a pena ler, eu sou professor de história e de filosofia, e li o livro do cara que é biólogo. É importante também a gente leia outras áreas de conhecimento. E o Darwin, ele fala de seleção natural, da natureza, vai sobreviver ao mais forte. Só que, alguns teóricos, sociólogos, inclusive norte-americanos e também europeus, aquela tua colocação, e também europeus, vão dizer que os norte-americanos são melhores. E aí, vai sobreviver quem for mais forte. Eles pegam a teoria do Darwin, que fala da natureza, trazem para a sociedade e aplicam na sociedade. Quem vai sobreviver? Os mais fortes. E o mais forte, quem é? É o norte-americano. E eles vão criar uma teoria do destino manifesto. Isso cai em vestibular. O que é a teoria do destino manifesto? Os norte-americanos, eles são um povo escolhido por Deus. Isso é uma leitura protestante também, tá? Escolhidos por Deus para serem os melhores do mundo. Então, eles devem se impor ao mundo, ao resto do mundo. E aí, isso vai justificar um discurso de, coloquei aqui para você, intolerância. Intolerância em relação a quem? Em relação aos negros, em relação aos latinos, em relação aos comunistas, em relação aos judeus. É uma xenofobia que eles vão tentar justificar a partir do Darwin. O Darwin não justifica isso, mas é uma leitura que eles fazem e interpretam de acordo com os interesses locais e pessoais deles. e aí vai começar uma série de intolerância contra anarquistas, contra comunistas, contra homossexuais, contra negros, contra mestiços, contra latinos. O latino que vai para os Estados Unidos, ele pode perfeitamente ouvir na rua que ele é um cucaracha. Cucaracha é barata em espanhol. Chamar o cara de barata não é nenhum elogio, é pejorativo mesmo. e isso era muito comum entre eles. Bom, nessa época, as minorias também lutam, inclusive as mulheres, tá bom? As mulheres vão começar também a brigar pelo seu espaço. Isso na Europa e também nos Estados Unidos. Mas isso aqui foi mais forte na Europa. O que acontece? Vocês devem saber que as mulheres, elas, por exemplo, no Brasil até os anos 30, uma mulher não podia ter conta no banco. Para ela poder ter uma conta no banco, tinha que ter autorização formal, documental do marido. Quando a mulher casava, se ela não fosse virgem, na noite de núpcias, o marido podia devolver a mulher à família. Anulava o casamento. Então, claro que isso não se cobrava dos homens, cobrava-se das mulheres. Mulher votar, nem pensar. uma mulher dirigir um automóvel inimaginável. Inimaginável. Só se for uma comédia. Mas na vida comum, não era comum uma mulher dirigir um automóvel. Era a exclusão da mulher, da cidadania plena da mulher. Não sei se você sabe, nos Jogos Olímpicos, isso pode cair na prova do Enem, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceram em Atenas, Europa, Grécia, em 1896. As mulheres não participaram. E o barão de Coubertin, o cara que bancou, que foi o visionário, que trouxe de volta para o mundo moderno os Jogos Olímpicos, ele era terminantemente contra que as mulheres participassem dos Jogos Olímpicos. Mas, no começo do século XX, as mulheres vão começar a participar dos Jogos Olímpicos. Mas com muito homem torcendo o nariz. As mulheres brigaram muito para conseguir esse espaço na sociedade. E aí, elas vão começar a brigar. Primeiro, é a primeira leva, o primeiro grande movimento no mundo feminista. As mulheres brigando para ter o direito ao voto. Quem vai fazer isso nesse momento? As mulheres europeias e norte-americanas brancas. A classe média branca. Ou a elite econômica branca. As mulheres querem também votar. por que as mulheres podem trabalhar, podem produzir. E, nisso, a Primeira Guerra Mundial foi muito importante. Por quê? Ao longo da Primeira Guerra Mundial, enquanto os homens iam para o front, iam lutar no campo de batalha, as mulheres ficavam nas fábricas trabalhando, produzindo as armas, os uniformes, a comida, industrializando a comida que os homens iam comer no front de batalha. E elas vão começar a questionar. Espera aí, por que nós podemos trabalhar e produzir e não podemos votar? Nós queremos votar. Votar é muito importante. Eu quero escolher quem vai me governar. Que seja corrupto, que roube ou que não roube. Eu quero escolher. Eu quero escolher alguém que me represente, mais ou menos. E aí, elas vão começar a brigar por isso. Aconteceu, inclusive, ficou famoso, de uma mulher na Inglaterra, nos anos 20, numa corrida do jockey club, ela se jogou na frente dos cavalos, foi atropelada pelos animais e morreu. E aquilo foi usado como uma bandeira de luta das mulheres. Nós queremos ter espaço na política. Está aqui, na Inglaterra, onde houve intensa mobilização, a manifestante, Emily Davidson, chegou a se jogar à frente do cavalo do rei George Kint, durante uma prova hípica, em junho de 1913, então, anos 10, em sinal de protesto. Morreu e foi enterrada em meio a grandes manifestações. As manifestações das mulheres, que queriam o quê? O espaço de também poder votar. E aí, os países vão lutando por isso. O primeiro que vai liberar é a Nova Zelândia, na Oceania. Vai permitir o voto feminino. No Brasil, foi só em 1932, por um decreto de Getúlio Vargas. Então, nesse mundo aqui de mudanças, em que a economia crescia, em que se vendia mais, em que se produzia mais, em que tinha mais riqueza, em que muitos sonhavam em ir para os Estados Unidos e viver um sonho americano de enriquecer nos Estados Unidos, também havia muita pobreza, muita desigualdade social. Muita exclusão dos negros, das mulheres, dos mestiços, dos latinos, etc. Tudo bem, então? Tranquilo? Então, a gente vai fechar por aqui. E a gente continua a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.